Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar, é hora de abrir o jogo O nosso amor tá indo água abaixo, se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos, seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha, na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som, diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu